Vivemos atualmente num mundo onde há pouco compromisso, envolvimento com as coisas e com a vida, um orçamento sem compromisso, um casamento sem compromisso, uma relação sem compromisso. Isso é muito ruim para as crianças, porque podem crescer homens onde não terão a coragem de levar à frente seus planos, seus desafios, de dizer sim e não, o que é certo, o que é certo, o que é errado, o que é errado, de não ter segurança para poder avançar num rumo correto. O que fazer como pais para que os filhos possam ter uma firmeza com seus compromissos? Primeiro, agir com retidão com os compromissos na casa, o pai com a mãe, a mãe com os filhos, a família um com o outro, aprender a ouvir e entender o outro para poder tomar uma posição correta e ir à frente, entendendo que uma decisão errada vai gerar consequências e esperar e desejar e deixar o filho sofrer as consequências das suas decisões. Isso será fundamental para dar a ele a certeza de que uma ação mal pensada gerará um compromisso ruim ou bom compromisso que vai dar a ele certeza para avançar no caminho certo. Deus abençoe a você nessa tarefa árdua de criar um homem e uma mulher de palavra e de compromisso.